Alô amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço pra você. Nesse vídeo, escalação do Bahia contra o Botafogo. Veja desfalques, dúvidas e time provável após o último treino. Gilberto inicia a transição física. Tricolor joga amanhã, domingo, na Fonte Nova. Antes, eu peço a você, meu amigo, torcedor do Esquadrão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. O Bahia terminou a preparação para enfrentar o Botafogo em jogo deste domingo na Arena Fonte Nova. É a vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O último treino antes da partida aconteceu na manhã deste sábado, um CT Evaristo de Macedo. O Bahia segue desfalcado do atacante Biel e também do volante Acevedo, que estão em tratamento de seus respectivos problemas físicos. O lateral direito, Gilberto, iniciou a transição física e também continua fora desta partida. Mas a semana inteira de descanso e preparação serviu para o Tricolor ganhar os retornos do atacante Ademir e do volante Rezende. Dois reforços aí para o Rogério Senna. Os dois voltaram a treinar normalmente e estão plenamente recuperados. O primeiro de lesão na coxa e o segundo de incômodo no pubis. Os dois atletas ficam como opção no banco de reservas o Biel e o Fumacinha, já que o 11 inicial deve ser o mesmo das últimas partidas. Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Repetindo, Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. O início do trabalho contou com a apresentação do conteúdo relacionado ao Botafogo. Na sequência, o elenco do Bahia, do Esquadrão de Aço, fez aquecimento técnico e foi dividido em três para outra atividade em um dos campos do CT Evaristo de Macedo. Na sequência, parte dos atletas trabalharam cobranças de faltas frontais e pênaltis com o técnico Rogério Senne, enquanto que outros praticaram finalizações com o auxiliar Leandro Del. O Bahia enfrenta o Botafogo às 16 horas deste domingo na Arena Fonte Nova. E você, meu amigo, torcedor do Esquadrão de Aço, o que você acha desta partida? Quem vence essa parada? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Bahia, você sabe tudo sobre o tricolor de aço. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus.